Olá, irmãos e irmãs. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mensagem Júnior. E para este vídeo, trazemos mais uma oração da Pombagira Maria Padilha, que poderá conferir proteção contra todas as demandas do coração, se rezada com fé e convicção na força dessa amada guardiã espiritual. Amém. Saravá, Pombagira! Pombagira é bojo, vá! Salve, Dona Maria Padilha! Saravá! Dona Maria Padilha, aqui estamos prostrados em forma de oração perante vossa magnificência e poder, a fim de que possamos alcançar o vosso axé para conferir proteção às nossas vidas e emoções. Neste momento em que nos encontramos vulneráveis e, consequentemente, nos tornando alvos fáceis para as demandas e ataques espirituais que tentam contra as nossas emoções e sentimentos. Que em sua amorosidade para com os necessitados, Dona Maria Padilha, possamos ser acolhidos e protegidos contra toda forma vampirisca de energias que subam nossa autoestima, autocuidado e segurança espirituais. Dona Padilha, que na fragrância doce e empoderada de vosso perfume, que mescla a intensidade das rosas vermelhas e o frescor da lavanda, toda forma pensamento negativa, deletéria, espírito mal intencionado ou indisciplinado, sejam repelidos e enfraquecidos, para que a força guardiã possa reconduzi-los à doutrinação, para que futuramente tornem alvos aliados na caminhada terrível. Que na força de vosso sagrado feminino, possamos nos inspirar e nos fortificar para que nossas fortalezas se tornem incorruptíveis. De tal forma que estejamos blindados contra toda mazela, demanda, magia e feitiçaria que venham a nos ameaçar. Maria Padilha, guardiã do amor divino, que em sua arte magística possamos sobrir toda sorte de amor em nossas vidas. Amor este que deve começar com o nosso autocuidado, de forma que aprendamos efetivamente a dar amor a nós mesmos, para assim alastrarmos a amorosidade para com os nossos próximos e aqueles que desconhecemos. Sobretudo na criação da empatia com os desvavidos que tão desesperadamente buscam por alívio em seus corações sofridos. Gratidão por tudo, Obagira Maria Padilha, que em sua intercessão junto ao Chum, possamos beber das mais puras fontes do amor divino, e em sua intercessão junto à Mãe e Emanjá, estejamos protegidos de toda demanda e a ação perniciosa que venha a nos ameaçar. Que assim seja e assim se faça. Salve Dona Maria Padilha, Pombagira Emojo, Gratidão. Muito obrigado, irmãos e irmãs, por ficarem conosco neste vídeo até o final. Se esta oração chegou em boa hora ou tocou o seu coração, inscreva-se no canal, deixe seu like e ative todas as notificações. Vocês gostariam que orássemos por vocês em nossos trabalhos? Deixe nos comentários, que lembraremos de todos os irmãos e irmãs que precisam de auxílio. Axé a todos.